A gente só sabe que tá na água porque dá pra ver a movimentação E a gente vai lá ver o que é e vocês vão acompanhar e ver junto com a gente o que é Aí pessoal, o que vocês vão ver agora, vocês nunca, vocês nunca viram na vida de vocês E nenhuma rede social, a gente entrou aqui no coração da floresta amazônica A gente parou o batelou lá na entrada E aqui eu tô diante de um poço e ali eu sei que tem gigante E vocês vão acompanhar, sabe com que material eu vou tirar, olha? Com quiques, piques chito da marine Uma vara de um metro, não chega nem um metro, deixa eu ver o tamanho dessa vara Um metro e vinte de comprimento, carbono sólido E olha o que vai acontecer Deixa eu mostrar a isca que eu vou usar aqui Ali é 130 A isca da veja Acompanha Pegou 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 Vem pra cá gigante Vem pra cá Ah garoto Trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Não vai pra ele não Só confirmar pra ver se é só um Pra ver se outro não veio no meu pé aqui Tá maluco? Eu falei que aqui era um poço Uma varinha ultra light Molinete Pique chito Mini, mini, mini Kik E o gigante E o gigante tá aqui, ó Olha o tamanho desse gigante Olha o tamanho desse gigante Ali é 130 Ali é 130 Tem que ter cuidado que a gente tá num poço Então essa movimentação aqui Pode trazer Uraqué Outros trairões A gente tá com o pé na água aqui, olha Então tem que ficar atento Trazer ele pra cá Ainda não tá cansado Tem que ter cuidado Vou tentar pegar ele aqui com a mão Sem alicate Pra gente poder fazer o registro aqui pra vocês Quando eu aproximar a mão dele ele vai explodir de novo Tá seguro Tá seguro Haha, garoto Ali é 130 Catalogou aqui, ó O primeiro O primeiro do dia Gigante aqui no poço, olha E eu acho que tem mais Eu acho que tem mais, ó Um Flucarbo 052 Vexter Uma linha aqui, ó 016 Pasmem 016 milímetros E o molinete Kicks Sabe onde tem? Na loja de pescador criativo Tá maluco E uma varinha ultralight 1,20m E tá aqui, ó O gigante catalogado E registrado aí pra vocês Bora fazer a soltura Tá maluco? Tá maluco? Aí pessoal A gente tá no meio de uma gravação aqui Os Turek que tá dando apoio aqui Segurança pra gente E o Leandro também Acabaram de falar Acabaram de falar Que tem um bicho sendo morto agora Nesse exato momento Que tá gemendo mais ali na frente Num poço A gente não sabe o que é A gente não sabe se é onça A gente não sabe se é cobra Sucuri Jiboia A gente só sabe que tá na água Porque dá pra ver a movimentação Ó E a gente vai lá Ver o que é E vocês vão acompanhar E ver junto com a gente O que é Bora lá Escuta o barulho Barulho Ó A gente acha Que tá comprimindo Se for uma jiboia Ou uma sucuri Pode estar matando Um bicho aqui Que tá gemendo aqui Na nossa frente A gente vai chegar mais perto Pra tentar registrar pra vocês Bora lá A gente vai chegar mais perto Vamos lá. Vamos lá. A gente parou a gravação lá dos trairões para vir aqui para ver o que estava acontecendo. Tem um bicho logo atrás desse matagal, dá para ouvir ele gemendo. Olha, só que não dá para a gente passar aqui, não dá para a gente passar. A gente não sabe o que é, mas está logo aqui, olha. Ou está dentro desse mato fechado aqui, ou está na água, mas a gente não consegue ter visão. Ali está muito fechado, tem muito espinho e por aqui também vocês viram quanto de bicho tem no rio. Então não adianta entrar pelo rio. Bora voltar e continuar a nossa pescaria. Só escuta aí o barulho do bicho morrendo, gemendo no vídeo. Bora voltar. Tira a isca aqui, pessoal, para a gente usar esse mesmo material, essa mesma isca, para pegar o segundo lá e deixar esse aqui na água. Olha aí, ali é 130. Arrebentando com os trairões do poço lá. Está maluco. Pegou muito peixe já. Deixar ali na água. Vem. Calma. Está tudo bem. Está tudo bem. Vou te deixar na água respirando. Pegar teu irmão mais velho lá para poder fazer um dublê junto com você. Beleza? Chegou a hora do segundo dublê do poço que a gente encontrou aqui. Quando a água começa a ficar escura, é sinal de que a gente não pode passar. Porque ele pode vir no nosso pé. Até onde eu consigo enxergar, meu pé fica. Ali está escuro. Bora ver o que vai sair agora. Mais uma vez aqui, olha. Ali 130, ultralight. Bora lá. Se prepare para grandes emoções. Está maluco. Bora pegar o chato e pegar o pé agora. Vem, vem, vem para cá. Vem. Vem atrás. Não vem, não? Não vem? Vem, tem um coração fraco. Não vem e nem assiste isso aí. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui tem dois, tem dois aqui. Sai, sai, sai. Sai, não tinha dois ali. Tinha dois lá, tinha dois na isca. É um poço de trairão sem fim. Trairão sem fim. A gente encontrou de verdade o ninho dos trairões. Eu nunca vi isso na minha vida. Primeiro arremesso que eu dou no poço que não vê um trairão atrás. A LCT30 já tá furada. Não fica mais em cima. Também com tudo isso de trairão. Picou, picou. Picou. E eu dubli. E eu dubli. E eu dubli. Oh, garoto. Para de me molhar que eu já tô molhado aqui. Tá maluco? Deu trabalho esse dublê, hein? Deu trabalho. Tá na 0.5? Tô por cima. Deu trabalho esse dublê, hein? Deu trabalho. Tá maluco? Olha isso. Olha isso. Hora de tirar esse aqui, hein? Ele tava lá no cantinho ali, olha. Naquele cantinho ali. Insistir, insistir, insistir. Saiu. O outro tá lá na água. E agora esse aqui veio. E me deu um banho. Me deu um banho. Inclusive na câmera aí. Tá maluco? Bora tirar esse aqui. E fazer o registro da soltura dupla no poço, no coração da floresta Amazônia. O ninho dos trairões. Tá maluco? O ninho dos trairões. Pra quem tem coração fraco, nem assista esse vídeo. E muito menos venha aqui. Porque a explosão é no seu pé, meu amigo. A explosão é no seu pé. Tá seguro. Olha o tamanho do trairão aí. Olha o tamanho. Gigante também, gigante. Bora lá com o outro. Fazer o registro e fazer a soltura dupla. Já tô aqui, pessoal. Os dois trairões. Trairão aqui, olha. Dá um close. O kit pegou agora há pouco. E o segundo trairão aqui. Dois gigantes. Dois monstros. Dois troféus. Catalogados. Dentro da floresta. Um córrego. Um poço. Um poço. Que leva o coração a mil. A adrenalina lá em cima. E quem tem coração fraco não assiste esse vídeo. E muito menos pesca no lugar desse. Ele explode no pé. Ele explode no pé. Vou tirar aqui logo essa alia 130. Atenção especial pro kit, né? Que foi que tirou lá. O mini kit. Tá muito bem preso. A alia 130 tirou os dois. Tá maluco. Pra vida, garota. Foi pra vida.